Então, dando continuidade ao tema cabelos étnicos, hoje a doutora Lenzi falou um pouco também sobre o boom de alisamentos que tem sido reportado aqui nos Estados Unidos e principalmente os alisamentos que se chamam Brazilian Keratin ou Brazilian Blowout, como são mais conhecidos. Então, existe um mercado forte desses alisamentos brasileiros que, na verdade, envolvem substâncias que são ou formaldeído ou, mais recentemente, substâncias que são geradas através do aquecimento, então liberam o formal através do aquecimento e esse formal teria a capacidade de fazer o efeito alisante temporário nos fios. Então, o mais importante é que os alisamentos à base de formol e dos seus derivados não têm estudos que comprovem a segurança do seu uso para tal fim. E um dos pontos mais importantes ressaltados pela doutora Lenzi é que os cabeleireiros talvez estejam o público mais exposto aos danos dessas substâncias que ficam aerossolizadas no ambiente e podem causar danos na parte das vias aéreas superiores, pulmonares e mesmo danos hematológicos graves. E alguns pacientes têm apresentado reações também, mas como eles são menos expostos ao longo do ano, três ou quatro vezes ao ano comparado aos cabeleireiros, esses pacientes às vezes desenvolvem reações mais amenas, que seriam irritações nas áreas dos olhos, nas vias aéreas superiores ou mesmo no couro cabeludo com descamação, vermelhidão e algumas reações locais. Então, um outro ponto interessante que a doutora Lenzi abordou seriam as estratégias para aquele paciente que tem uma necessidade de saber ser orientado em relação ao shampoo, aos hábitos de pentear, aos hábitos de styling, que seria o penteado, a forma como vai manter aquele cabelo. E muitos termáticos não sabem, aquele paciente ficou com aquele vazio de informações. Então, uma das estratégias abordadas seria o do pre-poo, o uso do pre-poo, que seriam olhos, no intuito de melhorar tanto a dermatite seborreica, como a psoríase, o couro cabeludo, meio como a fragilidade daquelas, o breakage mesmo, a capacidade de quebra daquelas, que é sempre maior do que o de um cabelo caucasiano. E ela usa, normalmente, olhos no couro cabeludo antes do shampoo, ou mesmo 20 minutos antes, ou até um dia antes. Então, na noite anterior ao enxágue, o paciente coloca o olho no couro cabeludo e no dia seguinte vai usar o shampoo e, na verdade, aquele olho vai proteger o couro cabeludo e vai tornar o paciente um pouco mais resistente a esse processo de quebra. Isso, claro, que se a gente pensar que a dermatite seborreica pode fragilizar ainda mais a haste e que já tem um histórico, muitas vezes, de alisamento e, por si só, já é frágil. Os olhos mencionados por ela foram óleo de coco, óleo de abacate, óleo de semente de uvas ou mesmo óleo de argã. Então, um outro ponto interessante foi naquelas pacientes que realizam o co-wash, que é a substituição de shampoo pelo condicionador, que essas pacientes, pelo menos uma ou duas vezes por mês, lavem os cabelos com os shampoos. Isso seria interessante no intuito de melhorar a limpeza do couro cabeludo e dos resíduos do fio daquele paciente. No período da tarde, a gente teve um simpósio de desordens do cabelo, como abordá-las mais facilmente. Então, a Dr. Rogers ressaltou a possibilidade de se realizar transplante capilar em pacientes com alopecia cicatricial estáveis há pelo menos dois anos e o mais interessante foi que ela mostrou um caso de uma paciente em que ela realizou uma biópsia prévia e realizou uma área teste da enxertia na região parietal, um caso de CCCA, e ela aguardou seis meses para poder reavaliar a reativação da doença. Como não teve reativação da doença, ela resolveu o transplante bem-sucedido e foi bem interessante esse caso bem bonito. Os outros pontos que ela ressaltou foram nunca transplantar a alopecia eriata, as alopecias cicatriciais em atividade, a foliculite decalvante e a abcedante. E o outro ponto interessante é que houve uma mudança na nomenclatura, que antes a técnica foi, significava folicular unit extraction, só que a extração na verdade é um ato intraoperatório, então esse nome mudou para folicular unit excision, que é mais preciso em relação ao tipo de excisão realizada. Na sequência, a doutora Piliang falou sobre algumas dicas de avaliação do paciente com alopecia cicatriciais. O primeiro ponto abordado foi a alopecia fibrosante frontal e ela mencionou um estudo da Dr. Bergfeld, que usa lâmpada de wood para observar a hipopigmentação que esses pacientes apresentam, principalmente na linha de implantação, mas também todo o couro cabeludo. E o uso da lâmpada de wood no dia a dia pode ajudar bastante para realizar o diagnóstico. E ela citou também algumas apresentações desafiadoras, como os pacientes antes de 30 anos, ou seja, pré-menopausadas, em que o diagnóstico diferencial principal acaba sendo alopecia diata, às vezes os pacientes são erroneamente tratados para alopecia diata e, na verdade, erroneamente diagnosticadas, e acabam tendo um período muito grande até se realizar o diagnóstico. Algumas pacientes com apresentações incomuns, como o pseudo-sinal da franja, que já foi publicado pelo nosso grupo, o exame da região retroalicular pode ajudar muito, bem como a linha de implantação posterior, que também podem ser acometidos, sem mesmo que a linha de implantação anterior esteja acometida. E examinar sempre a linha de implantação toda do couro cabeludo é fundamental nesses pacientes. Um outro ponto mencionado pela doutora Piliang em relação aos pacientes em uso de imunossupressores, que, na verdade, podem favorecer sobre a infecção por fungos e por alguns parasitas, como sarna. Então, mostrou dois casos interessantes de tínia capta, tínia incógnita, na verdade, e também de sarna nesses pacientes. Então, lembrando que a gente precisa, eventualmente, pedir esses exames micológicos ou própria biópsia para poder diagnosticar esses pacientes que não melhoram mesmo com o tratamento imunossupressivo. E lembrando ainda que uma das queixas principais das pacientes com fibrosante frontal é a queixa de pele envelhecida. Então, o paciente chega falando que a pele está com um aspecto diferente e a gente precisa lembrar que as pápulas faciais, que são muito comuns nessa doença, acompanhando a doença do couro cabeludo, elas tornam o paciente com um aspecto mais envelhecido. Isso se deve, principalmente, ao dano de fibras elásticas, como já foi recentemente mostrado na literatura, mas também a discromia que está presente, muitas vezes, na face dessas pacientes. Em relação ao tratamento das alopecias cicatriciais, o Dr. Elson ressaltou ainda o uso de prednisona por até seis semanas depois de transplante capilar em pacientes com alopecias cicatriciais, o que poderia minimizar ou evitar a recidiva da doença pós-transplante. E, além disso, citou que, em relação ao lupus discoide do couro cabeludo, as novas drogas anti-células B, como o Belimumab, pode melhorar a doença sistêmica, mas pode piorar a doença cutânea. Existem alguns relatos na literatura de melhora da doença cutânea com essa substância, porém, na experiência dele, em alguns casos, houve uma piora da doença cutânea, em paralelo à melhora da doença sistêmica. Ele também ressaltou que o uso do corticóide tópico nos pacientes com lupus discoide tem que ser limitado, principalmente porque é uma doença que, naturalmente, faz uma atrofia do couro cabeludo, então ele restringe ao uso duas vezes na semana, nos finais de semana, e nos dias de semana usa apenas o tacrolimus em pomada nas lesões. Além disso, ele referiu que o Exzheimer Laser, que é muito usado no liqueim plano pilar, nessa doença pode reativar a doença, então é que a gente evite o uso do Exzheimer Laser nessa doença. E, além disso, da mesma forma que a doutora Piliang já tinha mencionado, ele refere que as lesões discamativas do couro cabeludo associadas ao lupus discoide devem ser também levadas para a cultura, e a gente tem que lembrar de tina incógnita nesses casos. Em relação à lopecia central centrífuga cicatricial, a doutora Elston mencionou que, muitas vezes, o uso do sulfato de zingo para minimizar a dermatite cipórica que essas pacientes, às vezes, têm, por serem afrodescendentes, deve ser limitado o seu uso a uma dose diária de 200mg de dia, por no máximo 3 meses, por conta da inibição competitiva pela absorção do cobre, o que pode levar, muitas vezes, até a morte de alguns pacientes. Ele referiu que isso tem sido relatado na literatura. Em relação às foliculites supurativas, ele citou o peróxido de bezoíla, como a gente já sabe, que pode ajudar no couro cabeludo desses pacientes a diminuir a inflamação, mas também a diminuir a microbiota, que muitas vezes é o gatilho para a inflamação desses pacientes. E o que é interessante é que ele recomendou o uso do peróxido de bezoíla em curto contato, ou seja, 20 minutos antes do banho, o paciente bota o peróxido de bezoíla foam, que ele tem aqui nos Estados Unidos disponível, deixa esse peróxido de bezoíla foam no couro cabeludo e depois de 20 minutos enxágua. É diferente do creme que a gente costuma fazer para o paciente passar a noite toda com ele no couro cabeludo e enxágua pela manhã. Então seria mais rápido e mais fácil, muitas vezes, com o peróxido de bezoíla 10%. Nessa mesma sessão, o doutor Antonella Toste mencionou algumas dicas para o diagnóstico das alopeças não cicatriciais pela tricoscopia. E o que eu achei bem interessante foram algumas dicas que a gente não encontra normalmente nos livros. Ela citou, por exemplo, que a tricotilomania, muitas vezes o diagnóstico clínico é a principal arma que a gente tem e como a tricotilomania tem uma dermatoscopia muito parecida com a da alopeceriata, nesses casos a dermatoscopia pode atrapalhar o diagnóstico. Então a gente tem que ir mais pela clínica do que por esse exame. E também ela mencionou que no efluvio e anágeno, pós-quimioterapia e radioterapia, as alterações que a gente encontra do tipo cabelos em chama, que são os flame hairs, elas podem persistir mesmo muitos meses após a parada desse tratamento. Então é interessante que a gente não encontra muito essa informação nos livros, existe algum dano permanente em alguns folículos, e isso pode aparecer mesmo no longo prazo. Em relação à alopeceriata, o que ela mais mencionou é que a gente deve sempre examinar todo o couro cabeludo do paciente. é não esquecer que aquele paciente pode ter uma doença mais difusa e a gente pode fazer o diagnóstico precoce da extensão, examinando as áreas mesmo sem placas de alopeceriata. E aí E aí E aí Obrigado.